É a Giga, fazendo economia todo dia pra você. E aqui você encontra tudo que você estiver procurando pra sua cozinha, pra você deixar tudo mais organizado. Tem esse conjunto com 10 potes retangulares de R$ 13,99 por apenas R$ 10,99. Férias, a criançada vai estar em casa. Vamos organizar os brinquedos e o quarto da criançada? Vem buscar essa caixa organizadora colorida, só R$ 19,99. E agora tem mais. O sonho de toda mulher é ter um espelho pra ver tudo, o corpo todo, a roupa toda. E aqui você vai encontrar esse espelho. Ele tem R$ 1,63 por R$ 63, tá saindo só R$ 99. Você divide tudo no cartão em até seis vezes. São quatro lojas pra você. José Foz, em Presidente Prudente, Lita Garibaldi, em Araçatuba. E duas lojas em São José do Rio Preto, na Bernardino de Campos e também na Voluntário de São Paulo. Giga, fazendo economia no seu dia a dia. Passa aqui correndo.